Olá, eu sou o professor Danilo Oliveira e este aqui é o Museu de Biodiversidade Tauari. O Museu Tauari é o local onde são realizadas várias atividades de pesquisa da nossa rica biodiversidade amazônica e atividades de extensão que incluem eventos de divulgação científica, atividades de letramento científico, visitas para cá para o museu e para a floresta aqui atrás, a floresta do rio Tauari. Nós somos uma equipe de vários professores da Unifespa e dezenas de alunos de graduação e de pós-graduação. Eu espero que você esteja bem, que você esteja em casa se cuidando e espero que quando for seguro você venha para cá fazer uma visita para a gente. Até lá nos acompanhe nas redes sociais e também no site que a gente acabou de lançar, museutauari.unifespa.edu.br. Um abraço e espero nos vermos em breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri